Fábrica de petiscos do Pequeno Panda Olá, meu nome é Kiki Eu sei fazer uns petiscos bem gostosos Olá, preciso da minha ajuda para fazer uns petiscos? Olá, vou dar uma festa de aniversário e preciso de muitos petiscos Sem problema, vou fazer um para você agora mesmo Há tantos petiscos, qual devemos começar a fazer? Qual é o mais gostoso? Sanduíche de alga tostada Primeiro, precisamos lavar bem a alga Puxa a alça para baixo para colocar a alga picada na bandeja de bambu A alga picada se transforma em alga tostada depois que aplicamos ar quente Salpique um pouco de frutas secas ou nozes deliciosas E depois toste por um tempo novamente com essa máquina Assim que estiver pronta, a alga tostada tem que ser embalada Wow! O petisco está pronto para comer! Isto é pra você! Obrigado! Tchau! Uau! Novos ingredientes! Agora podemos fazer ainda mais petiscos gostosos! Tchau!